A experiência de uma corrida de rua agora estará em Tapes. É o circuito Tapes Run que será realizado em domingo, no dia 7 de maio. As inscrições podem ser feitas no site onlinecomunicações.com.br ou na Academia Japur Sport Fitness, na rua Professor Luiz Vieira, número 1118, em Tapes. O programa Conexão de hoje da Prefeitura na Lagoa dos Patos TV fala diretamente da BR-116 em troncamento com a RS-715 e 717. Por quê? Na segunda-feira, o prefeito Silvio Rafael, como presidente da Associação dos Municípios da Costa Doce, vai fazer uma mobilização com prefeitos e com demais setores da sociedade de Tapes e de toda a região para duplicação e também acelerar esse processo de duplicação da BR-116. Por isso o programa está aqui, porque hoje vai ser um dia de coletiva de imprensa, de convocação e nós vamos falar com o prefeito Silvio Rafael sobre esta pauta de segunda-feira. Tudo bem, prefeito? Tudo bem, Voltero. O momento é de decisão. Foi alocado aí 60 milhões para fazer o término de vários trechos e a gente quer conclamar aí a população para que se faça presente segunda-feira às 14 horas na Assembleia Legislativa com a bancada gaúcha para nós forçar esse processo. Na verdade, nós precisamos demonstrar que o ponto comum é Porto Alegre. Porto Alegre, Guaíba, Barro do Ribeiro, Tapes, Camacuã, enfim, continuar esse ponto comum de chegada na capital, que isso é o correto. Nós não podemos deixar que sejam partes alocadas, por exemplo, lá perto de Pelotas, o anel viário de Pelotas e deixar a nossa região, a parte principal, que é a chegada de Porto Alegre, fora desse grande projeto. Então a chegada das pessoas lá, a forçada deles lá, a decisão dos deputados, com certeza é de muita valia. Então nós precisamos mobilizar esse pessoal, está sendo mobilizado todos os prefeitos da região, a Cristal para cá, Barra do Ribeiro, Guaíba, já falei com todos, Mariana Pimentel. E nós precisamos que esse pessoal se movimente para levar pessoas para lá. Hoje nós tivemos a Acita, o Sindicato Rural, o Cooperativa, Câmara de Vereadores, todos juntos nessa pegada para nós levar um, dois ônibus de cada cidade, fazer a grande pressão, que eu tenho certeza que vai mudar do plenarinho para o grande plenário, porque é um assunto muito interessante essa duplicação que vai trazer para cá. Além do turismo, um alento ao comércio, essa beira de faixa que vai ser modificada. Esse próprio trevo, onde a gente está aqui, vai terminar esse ponto de encontro de carros aqui e vai evitar muitas mortes, com certeza, porque aqui já perdemos muitos amigos, muitos visitantes. Então é aqui um momento crucial de, além de ter o comércio pujante, nós teremos também a segurança, que é o principal das nossas vidas. Tem morrido muita gente na BSN16 e está na hora de terminar com esse negócio. De que forma vai ser feita essa logística? Por exemplo, quem está nos assistindo agora pela Lagoa TV, quer colocar mais um órgão, quer colocar sua representatividade nesse ônibus? Quem procura? De que forma essa pessoa pode proceder? Nós estamos procurando fazer com que os prefeitos movimentem as suas forças livres de cada cidade, exatamente para isso. Nós temos bastante representatividade lá. Nós estamos aqui pertinho da capital, com certeza vai ser muito mais fácil nós motivar essas pessoas para irem lá, às 14 horas de segunda-feira, tirar um tempinho das suas vidas, porque isso aqui vai modificar todo o cenário. TAPS vai ficar a uma hora de viagem de Porto Alegre, Barra do Ribeiro nem se fala muito mais rápido, Guaíba, enfim, Camacuã. Então nós temos que propiciar que a nossa região inteira seja beneficiada nesse processo e nós temos que estar lá, sem dúvida nenhuma, fazendo essa boa pressão. Bom, a agenda do prefeito continua, nós estamos indo agora lá para a Rádio Itapense, onde haverá uma coletiva com os demais órgãos de imprensa e representantes da sociedade aqui de TAPS. Motivando e buscando apoio, para segunda-feira nós temos que encher o plenarim. Eu sei que de Pelotas vem três ônibus, a Zona Sul, que lá é a região deles, estão se mobilizando porque eles têm um grande anel viário em volta de Pelotas, por ali que é interesse deles também e querem fazer o contrário, querem buscar a verba primeiro para lá, que é o contrário do que nós pensamos. A nossa população ganhará, nosso povo vai ganhar com isso, nossos empregadores, o comércio em geral, tudo. E nos somamos a este pleito, que é a retomada das obras da duplicação da BR-116, além da melhoria que vai dar no escoamento da produção, no turismo, o principal é a segurança que vai nos trazer, no transporte pesado, nos veículos, nas bicicletas, nos automóveis. A gente peleia por essas estradas, eu nem me lembro quantos anos, e agora parece que a coisa está tão perto, parece que tem um dinheiro saindo e a gente tem que se mobilizar para puxar a brasa para o nosso assado. A gente está muito perto de melhorar, de dar um upgrade na nossa qualidade de vida, eu posso dizer assim, porque, que nem o Genés bem colocou, quanta insegurança causa a estrada na condição que está, e já passou da hora desse trecho ficar concluído. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho